Bora começar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim finalmente contar um pouquinho da minha história pra vocês Já tem muito tempo que muita gente pede pra eu vir aqui contar a minha história, como eu vim parar aqui nos Estados Unidos Tanto lá no Instagram, que eu já estou há mais tempo, inclusive me sigam, arroba Camila e Viaja Quando aqui no YouTube, que eu estou mais presente recentemente, muita gente pergunta, conta a sua história, como você veio parar aqui, blá 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 Então, agosto desse ano de 2024, fez nove anos que eu estou morando aqui nos Estados Unidos Eu pensei, bom, pra comemorar essa data, tão grande assim, nove anos é bastante coisa Eu vou fazer um vídeo contando um pouquinho da minha história Eu vou tentar resumir, uma história bem grande, aconteceram muitas, muitas, muitas coisas na minha vida, assim, nessa minha jornada morando aqui nos Estados Unidos E eu acho que se eu contasse com detalhes tudo, ia ficar um vídeo de três horas Então, como eu não quero, né, que vocês se cansem do meu blá 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 Eu vou contar só pontos importantes e o como foi, né, minha jornada até chegar aqui Pra que vocês não fiquem cansados também, um vídeo muito grande Bom, eu vim para os Estados Unidos em 2015, agosto de 2015, dia 2 de agosto de 2015, pra ser exato Nessa época eu estava na faculdade de jornalismo em São Paulo Eu fazia faculdade na São Judas Tadeu, que hoje em dia até mudou de nome, nem sei o nome, acho que é só Não sei mais o nome, mas era São Judas, na Moca, na Zona Leste de São Paulo E na época eu tinha um namorado, eu estava num relacionamento E ele decidiu com a mãe dele que eles iam se mudar aqui pros Estados Unidos E aí perguntaram se eu queria vir pra cá Enfim, o processo entre decidir ir pra vir pra cá ou não foi meio complicado Porque eu não tinha certeza, eu estava na faculdade, acabado de começar meu segundo ano e tal Eu não queria largar a faculdade Só que eu pensei, eu falei, ah, eu vou tentar, qualquer coisa eu vou, fico um ano, estudo inglês E volto, porque vai me ajudar muito, eu tranco a faculdade por um ano, volto depois Continuo minha faculdade, com currículo um ano, morando fora, inglês mais avançado e tal Acho que vai ser uma boa Daí eu fui fazer um visto de estudante, eu vim pra cá com um visto de estudante Muita gente pensa que eu vim pra cá com um visto de au pair e tal Não, nunca fui au pair, eu vim com um visto de estudante Como eu estava meio assim, ah, se der certo, deu, se não der certo, não deu Então eu fiz todo o processo do visto sozinha Entrei em contato com a escola, em Orlando, que na época o pessoal era, todo mundo era brasileiro Então era muito fácil de se comunicar, de preparar a documentação E aí consegui meu visto, visto pra quatro anos, fiquei muito surpresa Mas eu consegui um visto pra quatro anos e vim pros Estados Unidos em agosto de 2015 Eu me mudei pra Flórida, primeiro em Orlando E essa parte de Orlando eu vou passar meio rápido, assim Porque aconteceram muitas coisas ruins na minha vida Muitas coisas bem ruins Que envolvem outras pessoas e eu não quero ter essa dor de cabeça De ficar falando sobre outras pessoas que no momento não importam mais na minha vida Que não fazem mais diferença na minha vida Mas eu cheguei em Orlando e com um mês, mais ou menos, eu fui expulsa da casa que eu estava morando Com o meu namorado da época, a mãe dele E aí eu fui morar com uma família que eu tinha conhecido lá A família se mudou pros Estados Unidos na mesma época que eu E a gente estudava na mesma escola de inglês Eu vim pra cá, é matriculada numa escola de inglês O visto de estudante, você tem que estar matriculado em alguma escola de inglês Que forneça o visto ou na faculdade, na universidade, pós-graduação, enfim E eu vim pra estudar na escola de inglês E aí esse tempo que eu passei em Orlando da minha chegada Que eu fiquei basicamente, é, seis meses Eu cheguei em agosto e fiquei em Orlando até janeiro Comecinho de janeiro de 2016 E foram meses extremamente conturbados Eu fui expulsa da casa que eu estava morando Eu fui denunciada pra escola que eu estava trabalhando de forma ilegal Porque o visto de estudante aqui, você não é permitido ter trabalho Você pode trabalhar dentro da escola, por algumas horas, umas regras chatas Mas se você for trabalhar na rua pra trabalho normal, é ilegal Se você for pego, você pode perder seu visto, ser deportado E, enfim, eu fui denunciada na escola Tive que sair do meu emprego do nada Aí meu gato morreu Eu tinha um gatinho no Brasil, meu primeiro gato O Billy, amor da minha vida, ele morreu enquanto eu estava lá Enfim Trabalhei em lugares horríveis Cara, teve um hotel que eu trabalhei de faxineira, né De camareira num hotel Que eu acho que num dia eu limpei fácil Uns 12 a 15 quartos, assim, o dia inteiro Cara, lavando banheiro, assim E eu ganhei 25 dólares Pra trabalhar um dia inteiro Gente, isso é trabalho análogo à escravidão 25 dólares Então, assim, minha vida em Orlando foi muito difícil E pra piorar, eu não dirigia Eu ainda não dirijo, eu tenho carteira Mas eu não dirigia E Orlando é um lugar que não dá pra você viver sem carro Não dá, porque lá praticamente não tem nem calçada Você tá andando na calçada, do nada a calçada virou uma rodovia E não tem mais pra onde você andar Então, eu vivia de carona Dessa família que eu morava, inclusive Eles são maravilhosos, assim Eu sou muito grata Por ter encontrado eles na minha vida A minha avó sempre falava pra mim Que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, né Quando a gente menos espera Eles abriram a porta da casa deles Me receberam muito bem Me apoiaram muito nesse momento tão conturbado, assim Porque eu falei, cara, eu já acabei de chegar aqui Eu não vou voltar pro Brasil Não vou dar este gostinho Pras pessoas que não gostam de mim Que querem me fazer mal Mas eles me davam Eu vivia de carona, né Com a família que eu morava E Uber, né Quando eles não podiam, né Porque às vezes o horário não batia Porque eu tinha uma escala de trabalho Meio maluca Eu ia pra escola de manhã E à noite ia trabalhar, enfim E aí essa questão me pegou muito também Porque eu ficava dependendo das pessoas E também gastava dinheiro O pouco dinheiro A miséria de dinheiro Que eu ganhava Eu tinha que gastar em transporte Daí chegou o final do ano Foi, assim, o pior final de ano da minha vida O pior Natal da minha vida O pior Ano Novo da minha vida, assim Porque foram meses Gente, vocês não têm noção Assim, da metade das coisas que aconteceram comigo Nesses primeiros meses que eu morei em Orlando Eu comentei com vocês Denúncia pra imigração De uma pessoa desconhecida Não sei quem foi Na verdade eu sei, mas deixa quieto Perdei emprego E eu tive que sair, né Quando me denunciaram Eu tava num trabalho que eu gostava Mas aí Eu vou contar um pouquinho mais Pra vocês entenderem Por que eu não fui deportada, né A diretora da escola que eu estudava Me chamou Ela era brasileira Eu sou Camille Acabaram de ligar aqui Falando que era da imigração Falando que você trabalha Falou o lugar que você trabalha Eu trabalhava num shopping Num quiosque de maquiagem Aí ela falou Isso aqui não foi ligação da imigração Porque a imigração Quando ela quer pegar alguém em flagrante Ela não liga pra escola Ela vai no local da denúncia E pega a pessoa lá Trabalhando Quem ligou aqui foi alguma pessoa Que não gosta de você E quer te fazer mal E quer te assustar Então eu te aconselho A sair desse trabalho Que você tá Porque você tá muito exposta Essa pessoa sabe onde você tá E pode ser que da próxima vez Ela realmente ligue pra imigração E a imigração vai lá te pegar Trabalhando Então eu tive que sair desse trabalho Foi quando eu comecei a trabalhar Em faxina e tal Que era horrível Pegava muito pouco Porque eu era helper, né Pagava muito pouco Muita exploração Enfim Então foram meses Caóticos Assim Caóticos Eu sempre penso assim Cara Eu não sei como eu consegui Não sei como eu consegui passar Mas Muitas coisas horríveis Aconteceram Nesses seis meses Que eu morei em Orlando E aí Chegou o final do ano E tal Eu decidi Que eu não ia mais ficar lá Aí eu falei Bom Eu volto pro Brasil Volto pro Brasil Volto pra minha vida Volto pra faculdade Enfim No Brasil Eu sempre tive uma vida muito humilde Mãe solteira Minha avó Minhas tias que me criaram E tal Nunca tive nenhum luxo Nunca tive Nada Mas eu trabalhava no Brasil Conseguia ganhar minha graninha Eu tinha faculdade Eu era bolsista Então eu pagava só um pouquinho Eu tinha ProUni Então eu pagava Só uma porcentagem da mensalidade Trabalhava Conseguia ali Viver Ali Assim Dinheiro não sobrava Não tinha luxo Não comia fora Não comprava grandes coisas Mas Eu conseguia trabalhar Pra ajudar minha mãe em casa Pagar minha faculdade E era isso Eu falei Bom Se eu voltar pro Brasil Volto pra essa minha vidinha Ou eu vou pra algum outro lugar Daí eu pensei Eu não posso ir pra outro lugar Que eu dependa de carro Como eu dependo aqui Porque eu não tenho habilitação Na época eu não tinha habilitação Eu não tenho habilitação Eu não dirijo Também não tenho dinheiro Pra comprar carro Não tenho dinheiro Pra pagar seguro Então eu fui com o dinheiro contado PS Eu cheguei na Flórida Com 500 dólares no bolso 500 dólares e um sonho Tanto que esses seis meses Que eu morei em Orlando Eu não fui Em nenhum parque da Disney Pra falar que eu nunca fui Num parque Enquanto eu morava lá Eu fui no Sea World Que inclusive eu me arrependo É um tipo de parque Que eu já não iria mais Que eu não Não concordo Com esses parques Que fazem exploração de animais Só que na época eu fui Porque essa família Que eu morava Tinha o Animal Pass E acho que eles conseguiram O ingresso pra mim Por 20 ou 30 dólares Daí eu fui Mas Disney Nem o Universo Nunca consegui Porque eu não tinha dinheiro Porque os ingressos Não são baratos Tudo mais de 100 120 dólares 110 dólares E na época pra mim Isso era muito dinheiro Não tinha Esse dinheiro Todo meu dinheiro Era contadinho Pra pagar a mensalidade da escola E pra ajudar Na casa que eu morava Com o aluguel do carro Que eles me davam carona Enfim Ajudar com o que eu podia Então não tinha dinheiro sobrando Não conheci nada em Orlando Quando eu morava lá E aí eu falei Bom Vou procurar algum lugar Que eu não precise de carro E eu pensei em alguns lugares E me veio na cabeça Nova York A pessoa é maluca, né? Porque Nova York é Se não uma das A cidade mais cara do mundo E eu pensando Nossa, tô quebrada Não tem um centavo Vou pra Nova York Olha que ideia maravilhosa Eu comecei a pensar mais em Nova York Eu comecei a pesquisar Comecei a entrar em grupos Do Facebook e tal E a família que eu tava morando Eles me deram apoio Aí a parte mais difícil Aqui em Nova York É moradia, né? Já era Quando eu vim pra cá E agora Então pior ainda Sempre foi muito ruim E eu Com pouco dinheiro, né? Na verdade Quase nenhum dinheiro Eu falei Bom Vou começar a procurar um quarto Pro alugar e tal Nossa, gente Quando você começa a procurar Quarto assim Lugar pra morar Eu acredito que em todos os lugares Sejam assim Principalmente as de grande São Paulo Rio de Janeiro Enfim Aqui em Nova York É muito golpe Que tem, né? Pessoal que mostra Foto fake Ah, faz um depósito e tal Pra segurar seu lugar Enfim E aí Eu comecei a procurar Procurar, procurar Eu não sei como Uma pessoa me ligou Porque eu tava falando Com tanta gente Assim, conversando Ah, eu conheço fulano Manda mensagem Ah, fulano é meu amigo Manda mensagem Comecei a mandar mensagem Pra tanta gente Que em algum momento Uma mulher me ligou Ela falou Ah, Camila Eu sou brasileira Eu moro aqui em Jackson Heights Jackson Heights é um bairro No Queens Um bairro interessante É um bairro bem assim É um bairro de imigrante Sabe? Um bairro mais Classe média baixa Enfim É um bairro de imigrante No Queens e tal Mais distante do centro Mas eu não sabia, né? Eu não conhecia nada de Nova York Eu moro em Jackson Heights No Queens Eu tenho um quarto aqui Pra alugar Moro eu, minha mãe E um menino Todo mundo brasileiro Eu já alugo o quarto Há muitos anos e tal Esse é meu nome Se você quiser O valor é esse Se eu não me engano Ela tava cobrando 600 dólares 600 dólares Se você pensar em Nova York É muito barato Só que depois eu vou contar pra vocês Como era essa casa Ela falou Ah, eu te cobre e tal Se você quiser Eu guardo o lugar pra você Quando você tá vindo Dessa época Dessa época, né? Que eu comecei a Decidir mesmo A pesquisar Ir atrás das coisas Que eu iria mesmo pra Nova York Eu acho que eu fui Sei lá Dez dias depois Nem isso E aí eu falei Não, segura o quarto Que eu vou Quando eu achei o lugar Eu falei Bom, vou Dane-se Não sei onde é Mas pelo menos Tô lá Aí eu transferi Meu visto, né? Porque o visto Meu visto era pra Orlando Aí eu achei uma escola aqui Com preço parecido O que eu pagava em Orlando Que eu não podia pagar mais, né? Era um preço parecido Se não o mesmo Aí fiz Contatei a escola Eu fiz todo o procedimento Eles transferiram Meu visto pra cá E aí o visto Deu certo também Eu falei Não, agora eu vou Aí eu falei Bom, eu preciso De uma graninha extra Eu tô com pouco Isso no meu dinheiro Eu trabalhei até O último dia Lá em Orlando Pra juntar dinheiro Mas aí eu falei Eu não dá Esse dinheiro que eu tô aqui Pra Nova York Não vai rolar Aí eu peguei E mandei mensagem Pra uma tia de consideração Sabe? Tia que não é de sangue Assim, é tia que você considera Que é uma tia minha Que ela já me ajudou muito Na vida e tal E eu sei que ela tem Mais condições financeiras Que minha família Porque assim Minha família Ninguém ia poder me ajudar Eu também nem ia pedir Porque talvez eles até E fossem me ajudar Só que ia tirar o dinheiro deles Que eles precisavam também, sabe? Eu nunca quis incomodar Minha família Eu nunca incomodei minha família Enquanto eu tava aqui Nunca pedi um centavo, nada Eu tava na merda Desculpa a palavra Mas eles me ligavam Falavam Tô ótima, tá tudo bem Tá tudo maravilhoso Tá tudo bem Nunca incomodei minha família E aí eu mandei mensagem Pra essa tia Falei, olha Desculpa, assim Eu odeio E é verdade Eu odeio pedir favor Não gosto Mas falou Olha, é um momento Que eu preciso Expliquei toda a situação Tudo que aconteceu Que ela não sabia direito O que tinha acontecido Da minha história lá Que eu tinha sido expulsa Não sei o que Ela falou Camille Não se preocupa Vai atrás do seu sonho Vai mesmo pra Nova York Eu vou te dar um presente Aí ela me deu de presente Esse dinheiro Quanto foi na época? Eu acho que uns mil dólares Eu acho que uns mil dólares Ela me deu Mil dólares Mil e quinhentos dólares Não foi mais que isso O que me ajudou muito Muito, muito, muito Que eu consegui juntar Um dinheirinho também Aí eu acho que eu cheguei Aqui em Nova York Com uns dois mil dólares Que já tá, ó Três vezes mais Do que o dinheiro Que eu cheguei em Orlando, né? Três vezes, né? É, que eu cheguei em Orlando Com quinhentos dólares Vim pra cá com mil e quinhentos E aí eu resolvi tudo, né? A questão de documentação Burocracia Lugar pra morar Um dinheirinho Falei Partiu Vou pra Nova York Eu vim pra cá Se eu não me engano Dia 16 de janeiro Eu comprei a passagem de ônibus Porque eu não tinha dinheiro Pra comprar a passagem de avião Porque eu tava com muita mala, né? Eu tava com umas três malas Grandes E passagem de avião Aqui dentro dos Estados Unidos É, cara Geralmente você paga, assim Da Flórida pra Nova York Uma passagem Sem Sem mala despachada Nem nada Duzentos, cinquenta, trezentos dólares Mas as malas Eu não ia gastar Menos que quinhentos dólares Falei, cara Eu não tenho esse luxo De gastar quinhentos dólares Em passagem de avião Eu comprei a passagem de ônibus Que custou na época Sei lá, cinquenta dólares E eu podia levar Todas as minhas malas E Peguei um dinheirinho Fui numa loja A besteira, né? A pessoa iludida Que não conhece nada Peguei um dinheirinho Fui numa lojinha Lá da Flórida de Orlando Comprar casaco, gente Uns casaquinhos fuleira Tudo fininho Ao invés de eu trazer Meu dinheiro e comprar aqui Né? Todo lugar que tá mais preparado Pro frio daqui Eu vou comprar uns casacos Fuleirinho Baratinho lá em Orlando Achando que tava o suficiente Pra eu aguentar o frio daqui, né? Porque eu vim em janeiro Não se esqueça Janeiro é o mês mais frio De Nova York Janeiro e Fevereiro São os meses mais frios E eu vim pra cá em janeiro Pois fui Pegar meu ônibus Fui pra estação Na estação de ônibus E, gente Parecia que todo mundo Que tava lá Tinha acabado Sendo a cadeia Um povo mal encarado Assim, aqueles caras Cheios de tatuagem Com aquela cara fechada Assim E eu Assim Com três malinhas E um sonho Cara, eu fiquei com medo A viagem toda a sorte É que eu fiz amizade Com um menino da Colômbia Que tinha minha idade E aí ele viu que eu tava nervosa Ele tava sentada do meu lado A gente começou a conversar E era muito legal Aí eu fiquei um pouco mais segura Porque ele tava Me tranquilizando Ele falou Não, eu sempre viajo De lá pra cá De daqui pra lá De ônibus Não se preocupa E o ônibus fazia parada Acho que demorou 24 horas Foi 24 horas de viagem E o ônibus parava Em vários estados No caminho E eu ficava com medo De alguém roubar minhas malas Gente, eu não conseguia dormir Porque toda hora Que o ônibus parava Eu acordava pra olhar pela janela Que eu tava sentada Bem na direção De abrir um bagageiro Sabe? Aí eu ficava olhando Pra ver se ninguém ia pegar minha mala Que eu tava com medo De alguém roubar minhas malas Vai saber Enfim Aí foram 24 horas de viagem Desembarquei aqui em Nova York Na Chinatown E eu cheguei Num frio, gente Um frio Um frio bizarro Um frio bizarro Aí me enfiei num táxi E fui pegar O endereço Enfim Pra esse cara me levar O taxista Me levar Lá pro meu apartamento Cheguei num apartamento O apartamento do lado de fora É um apartamentinho normal Assim Simples Tinha elevador Então pra mim Já tava bom Daquilo Ali já comecei a falar Pelo menos sem elevador Muitos prédios aqui em Nova York Não tem Principalmente prédio antigo E aí, gente Eu cheguei nesse apartamento Meu Deus do céu Bizarramente sujo Bagunçado Fedido A cidadã Que me alugou Quarto A casa dela Tinha dois quartos Era o quarto Que ela dormia O quarto da mãe dela Que era um quarto bem grande Que ela dividiu Um pedacinho Com dois guarda-roupas E fez um pedacinho Dividido com os dois guarda-roupas Um quarto Ela tinha um sofá-cama Todo zoado Uma estante de livros E uma TV Sabe aquela TV de tubo De 14 polegadas Que não funcionava E uma luminária Porque não tinha luz no teto Não tinha janela Era uma cela Era um cativeiro Eu chamo carosamente de cativeiro Era uma cela A gente não tinha janela Não tinha respiração Não tinha nem maçaneta Era um pano Que se amarrava assim Como se fosse adiantar Alguma coisa Amarrar o pano Você foi lá Abre e entra Não, era um pano Que se amarrava assim E era bizarro Gente, que lugar horrível Ah, lembra que eu falei Que ela disse Que tinha um menino Que morava lá também Inclusive foi o meu primeiro amigo Aqui em Nova York Kaique Se você estiver vendo esse vídeo Melhoramos muito, né Nossa senhora O Kaique também Foi um que sofreu muito aqui Mas ele agora está ótimo Ele morava no sofá Ele morava no sofá Ela alugava o sofá Tá Por 200 ou 250 dólares Ele tinha o sofá E podia usar o banheiro Podia usar a cozinha E ele A casa dele A vida dele Era o sofá E a malinha dele De roupa Que ficava ali na sala Então era bizarro, gente Um lugar horrível Cheio de baratinha Péssimo Daí eu cheguei Fui na escola Ajeitar minhas coisas e tal E eu cheguei num frio, gente Nossa Foi uma das piores nevascas Que eu peguei aqui em Nova York Desde que eu me mudei pra cá em 2016 Foi em 2016 Teve um dia que eu estava andando na rua Com neve no joelho Tipo andando assim Com o pé todo indo A perna todo indo dentro Até o joelho de neve Então foram puxados os primeiros dias Só que eu estava muito animada De estar aqui, né Eu estava muito feliz Nova York Cara, um sonho Quando eu cheguei o primeiro dia Eu dei muita sorte Que eu tinha dois amigos Da Tailândia Que estudaram comigo em Orlando Que estavam aqui E aí eles viram que eu estava aqui Falaram pra gente sair Então eu fui encontrar com eles Na Times Square Eu fui na Times Square Ai, chorei Vi tantas aquelas luzes Hoje em dia eu odeio a Times Square, né Mas no dia eu chorei Fiquei super emocionada Daí eu fui comer No Shake Shack Foi minha primeira vez Minha primeira refeição em Nova York Foi no Shake Shack Aquele ali Que fica a parte da Times Square Ali na oitava avenida Eu sequei Passeei Ai eles me levaram pro Central Park Eles passaram uns três dias aqui Enquanto eu ainda estava aqui E como eu não estava trabalhando, né Eu conseguia sair Então a gente saiu uns dias e tal Então foi divertido Mas sempre a preocupação Do tipo Tenho que arrumar um trampo, né Porque eu preciso me virar aqui E morando, né Naquela casa horrível Mas assim Não tinha o que fazer Era o mais barato que eu podia encontrar E aí eu achei um emprego Depois de o que? Uma semana? É, depois de uma semana aqui Eu tirei também uma semana Pra dar uma respirada Não sei o que Ai eu arrumei um emprego Lá em Jackson Heights Que é esse lugar que eu morei no Queens É um lugar famoso por ter muitas atividades legais, né Eles vendem documento falso Não sei o que É um lugar muito famoso Todo mundo fala Ah, Jackson Heights Ah, vai comprar social Enfim É um lugar que tem documentação falsa muito fácil E lá também tem muitas agências de emprego Pra pessoas que não têm documentação, né Pra quem não tem Green Card ou Cidadania Enfim Que era o meu caso Eu só tinha visto estudante Eu não podia trabalhar em si, né Ali, legalmente E aí eu fui numa dessas agências Aí você paga Eles te dão emprego Muito simples Na época era 100 dólares Pagou Eles arrumam emprego Eles te dão, sei lá Uma garantia de duas vezes Você pode ir num Se não gostar Eles arrumam outro Negócio assim Aí me arrumaram emprego Numa lanchonete De uns árabes Lá no 8º Avenida Perto da Times Square também Ali naquela região ali da Broadway Da... Quem conhece Nova York vai saber Mas na região da bagunça ali E, nossa Eu tinha que acordar muito cedo, né Porque Jackson Heights Pra Manhattan é longe E eu tinha que estar lá Sete horas da manhã Todo dia Daí eu acordava cinco, né Pra tentar sair Cinco e quarenta Cinco e cinquenta Pra pegar o trem E chegar A tempo E eu ficava trabalhando Até treze e quarenta e cinco Treze e cinquenta Que eu entrava na escola Às quatro Era relativamente perto Era uns quinze minutos andando Então eu saia bem Assim, pertinho, né Porque, na verdade, meu horário Seria pra sair às quatro Só que eles deixavam eu sair Quinze minutinhos antes Porque eu tinha aqui pra escola Então essa foi minha vida Por um tempinho Era muito cansativo Era muito difícil Eu ganhava muito pouco Assim, pra Nova York É muito pouco, né O que eles me pagavam Mas foi assim Minha vida um tempinho Umas semanas Até que Uma menina Que eu não conhecia pessoalmente Mas foi nessas Quando eu estava na Flórida Falando com mil pessoas Ela me mandou mensagem Falou assim Camila, eu noivei Acabei de noivar E eu estou indo embora Morar com o meu noivo E o apartamento aqui Onde eu moro Vai vagar meu quarto Você quer vir aqui? Eu falei Meu Deus Meu Deus Obrigada, Senhor E aí eu fui Falei Quero ir visitar E tal Ela me passou a contar Tudo o dono Que era brasileiro também Daí eu fui Era em Astoria Que é um bairro maravilhoso Pertinho de Manhattan Era um apartamentinho Super lindo Gente, eu tinha um quarto Meu quarto tinha paredes Tinha janela Gente, eu tinha janela Eu tinha uma porta Que fechava com tranca Sabe? O quartinho tinha uma TV Tinha cama Tinha guarda-roupa Tinha internet Porque em outro lugar Não tinha TV Não tinha internet Só tinha um sofá-cama E um sonho Não tinha nada E era 100 dólares mais caro só 100 ou 150 Eu falei Não, vou Eu falei Moço, pelo amor de Deus Me deixa ficar aqui Me aceito aqui Pelo amor de Deus Eu tô desesperada Aí eu me mudei Pra esse apartamentinho Aí já as coisas melhoraram um pouco Eu tava num lugar Mais decente ali Só que assim Foram momentos difíceis Nova York É uma cidade muito complicada As pessoas aqui são muito complicadas Hoje morando aqui Há tantos anos Eu já tô acostumada Eu já tô meio Na pegada das pessoas daqui Só que eu tinha Perdão Só que eu tinha acabado de chegar Tava ainda me habituando E o frio, gente Vocês não tem noção De como o frio Mexe com a nossa cabeça Com o nosso humor Sabe? A gente chama aqui De depressão sazonal Que no inverno Muitas pessoas ficam depressivas Você fica Porque escurece Quatro e meia da tarde Você não quer sair de casa Você não quer fazer nada Você tem que sair cedo Pra trabalhar e pegar transporte Então foram meses complicados De adaptação Adaptação no trabalho Também foi difícil Fazer as pessoas lá Me respeitarem Eles eram extremamente Machistas E enfim Foi meio difícil Assim pra fazer As pessoas entenderem Que porra Me respeita Sabe? Eu tô aqui trabalhando O idioma também Porque o meu inglês Era péssimo Na Flórida Eu morava com brasileiro Eu trabalhava com brasileiro Eu estudava com brasileiro A escola Todo mundo era brasileiro Eu praticamente Não falava inglês Eu trabalhava num shopping Grande Só que a maioria das pessoas Lá no shopping Em Orlando Eu falava português Eu falava espanhol Eu aprendi espanhol Antes de aprender português Inclusive Espanhol é minha segunda língua Que eu aprendi Morando lá na Flórida Que todos os meus amigos Eram porto-riquenhos Venezuelanos Colombianos Então eu aprendi espanhol Cheguei aqui Com o inglês Horrível Na escola também aprendia Muito pouco Porque era uma escola Vagabunda Que inclusive até fechou Porque era aquela Aqui tem várias escolas Que eles Não estão nem aí Para nada Eles querem mais Manter seu visto Que é que você paga Então as aulas Não são tão boas Então eu trabalhando Ali com o inglês Muito, muito, muito Básico ali E aguentando xingo Porque eu errei Porque eu não entendi Porque isso Porque aquilo Então Foi aí O primeiro ano Esse é assim O resumo Do meu primeiro ano Mais ou menos Aqui Nem o ano inteiro Mas os primeiros meses Primeiros dez meses Ali Foram mais ou menos assim Sem contar As muitas Dificuldades financeiras Que eu passei aqui Porque como eu disse Nova York É uma das cidades Mais caras do mundo E eu ganhava muito pouco E o dinheiro que eu ganhava Tinha que dar para pagar o aluguel Pagar a escola Que tinha que pagar a escola A inicialidade Transporte Alimentação A sorte Que eu trabalhava Numa lanchonete E os cozinheiros O pessoal que trabalhava lá Eles gostavam muito de mim No final das contas A gente virou brother E todo dia Eles me alimentavam Então eu tomava café da manhã Lá Almoçava lá E na hora da saída Sempre eles me davam Uma marmitinha De alguma coisa Um lanche Alguma coisa O que me ajudou muito É economizar na comida Porque eu já passei Muito perrengue Com comida De me alimentar De miojo Uma semana inteira Ou só de me alimentar De coisas que eu consegui Comprar na Dollar Tree Que é aquela loja de um dólar Hoje em dia não é mais um dólar Mas na minha época Era tudo um dólar Então eu comprava ovo Bacon, pão Tudo lá E só me alimentava De coisas Que custavam um dólar Porque o dinheiro Estava apertado A passagem de metrô Eu comprava com as gorjetas Porque eu tinha um copinho Lá Sabe aqueles copinhos Para você deixar a gorjeta E todo dia eu conseguia Tirar uns 15 dólares De gorjeta Aí eu usava Esse dinheiro da gorjeta Para pagar o transporte Mas todo o dinheiro Do meu salário Era para pagar a escola Que era cara E era para pagar o aluguel Que também era Sei lá 60% do meu salário Era meu aluguel E o resto Era a escola Então praticamente Não me sobrava nada Quando me sobrava 30, 40 dólares por mês Era O dia que eu ia comer Um lanche na rua Que eu ia sair com um amigo Mas nunca 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 Sobrava dinheiro Então Eu passei Muita Muita dificuldade Financeira Aqui Já aconteceu Eu ainda tenho que ficar Olhando Todas as gavetas Bolso Bolso de bolsa Bolso de calça Para procurar moeda Para ter o dinheiro Para juntar Para pagar a condução Já fiquei com conta negativa No banco Eles cobrando Sabe Taxa Porque não tem dinheiro Nenhum na conta Enfim Eu passei Muita dificuldade financeira Aqui nos primeiros anos Não fiz primeiros anos Não No primeiro ano Assim Nos primeiros meses Até eu conseguir Um outro emprego Que pagasse um pouco melhor Porque eu ganhava Um mínimo Do mínimo Eu ganhava abaixo Do salário mínimo Que aqui o salário mínimo Em Nova Iorque É um dos mais altos Que tem do país Porque o custo de vida Que é muito alto Só que eu ganhava Muito abaixo Do salário mínimo Porque eu não tinha Documentação Então geralmente A galera gosta de explorar Então eu tinha que me virar Nos 30 Para fazer dinheiro Quando eu entrava De férias na escola Que se não me engano A cada 8 semanas Alguma coisa assim Cada 6 ou 8 semanas Você podia pedir férias Férias de 15 dias Eu acho 12 dias Eu não lembro direito Os detalhes Mas a cada Eu dava para tirar Várias férias no ano E eu sempre tirava Minhas férias Para trabalhar Aí eu trabalhava O dia inteiro Eu trabalhava 12 horas 6 vezes por semana Porque aquele dinheiro A mais que eu conseguia Já me segurava Para quando eu voltasse Para a escola Para eu não ficar Tão apertada Mas a minha vida Aqui no começo Nova Iorque Foi de muito aperto De viver com o mínimo De contar cada centavo De comer comida Da Dollar Tree E de agradecer Por estar trabalhando Numa lanchonete Para poder comer De graça Eles não me cobravam Graças a Deus Eles eram mal abertos Com isso Então eu podia comer Minha vontade Era o que me salvava Porque eu não sei O que eu ia fazer Se eu trabalhasse Em algum outro lugar Ganhando a mesma coisa Tendo que gastar Esse extra Com comida Que vocês sabem Que a gata Come bastante Mas foram momentos Muito, muito, muito Difíceis E aí depois Nesse meio tempo Eu consegui um emprego Numa loja De drone Sabe Drone DJI É pioneira de drones Uma marca chinesa E o meu chefe Da época Foi quem trouxe A DJI Para Nova Iorque Então ele tinha um escritório E tinha a loja física E ele era cliente Dessa lanchonete árabe Que eu trabalhava Dele, né Que chama aqui E eu fazia café Para ele todo dia A gente conversava Assim Coisa de cliente Sabe Assim Ah, como você está E aí E aí um dia Ele me chamou Para trabalhar com ele Que ele falou Ah, eu te vejo aqui trabalhando E tal Atendendo o telefone Falando com o pessoal Não sei o que Eu preciso de uma pessoa ágil Assim como você Você quer ir trabalhar comigo? E eu estava saindo Dessa lanchonete Que eu fui E aí eu falei Vou, bora Ele falou Ah, você vai trabalhar Vai ser meu Faz tudo aqui Você vai atender o telefone Vai falar com o cliente Vai responder e-mail Vai, enfim Fazer o que eu precisar Eu falei Bom, já é um avanço Porque eu já não estava Aguentando mais Trabalhar na lanchonete E aí eu falei Bom, vou Daí já melhorou um pouquinho O meu salário já melhorou Ele melhorou meu salário Já melhorou um pouco As condições de trabalho E tal Eu trabalhava com menos pessoas Era uma coisa mais tranquila Eu podia ir já vestidinha Bonitinha Que eu tinha que usar o uniforme E no outro Eu ficava igual um Um cão todo dia Feia Nesse trabalho Eu já ia mais bonitinha Porque eu via cliente Não sei o que Mas eu fazia tudo Então eu contava a caixa Quando precisava O menino faltava Ia na outra loja Buscar coisa E trazia E às vezes fazia Bico de vendedora Na loja Quando alguém faltava Eu era fazia tudo Mas já estava muito melhor Do que os outros empregos Que eu tive antes De faxina Era mais leve Eu conseguia sentar Ficar no computador É muito mais leve Do que ficar Limpando o caso O dia inteiro No caixa Não podia sentar Lá na lanchonete E aí nesse meio tempo Eu conheci meu marido A gente começou a sair A gente se conheceu Pelo Tinder E a gente Começou a sair E tal Era bem coisinha Assim Ai É casual Sabe Nem eu nem ele Acho que tinha Pretensão de De casar Namorar Nem nada Eu estava bem assim Menina solta Eu estava de boa Assim Estava curtindo Minha vida aqui Meus meses aqui E aí Depois de Alguns meses Comecei a ficar mais sério Você sabe como é Primeiro você Fica Aí depois Fica um pouco mais sério Aí vira Fica anti-premium Aí vira Fica anti-premium Master Plus Até que vira Namorado E aí Depois de Dez meses Namorando Nós fomos morar juntos Porque Ele morava no Bronx E eu morava em Astoria A gente é longe A gente só podia Se ver de final de semana De vez em quando A gente se via Durante a semana Mas eu Eu trabalhava e estudava O dia inteiro Ele trabalhava o dia inteiro também E ele morava longe Assim Eu morava mais perto De Manhattan Ele morava longe E aí a gente se via Essa foi a semana Ele ia me buscar em casa Na sexta noite E me trazia Sábado à noite Ou domingo bem cedo Porque eu trabalhava aos domingos Eu só tinha folga aos sábados E é engraçado Que tem essa Eu não sei As pessoas acham Que eu casei com um homem rico Que eu casei com um homem velho Mas não Eu conheci meu marido Ele tinha 29 anos Ele morava no Bronx Ele nasceu lá no Bronx A família dele nasceu no Bronx Família de italiano Que veio da Itália Pra cá Sem nada E o Bronx É um dos bairros mais pobres De Nova York Perperia de Nova York Ele morava numa kitnet Ele não tinha nada Eu ia pra lá A gente saia no Bronx A gente dava rolo aí no Bronx Aí comia lá E ia pra bar lá Os amigos dele São de lá A maioria Ele tem muitos amigos da faculdade Mas os amigos dele de infância São todos lá do Bronx Eu saia com todo mundo lá Então quando eu o conhecia A gente fazia rolê No Bronx, sabe? A gente saia pra comer E era isso Ele nunca me deu nada Nunca me deu presente Nada Porque ele não tinha também Ele tinha acabado de terminar Acho que a pós-graduação dele O emprego que ele tá hoje É o mesmo que ele tava Quando a gente se conheceu Só que o cargo dele Era zero Quando a gente se conheceu Hoje em dia Ele tá num cargo muito maior Mas quando a gente se conheceu Quando a gente começou a sair Ele tava começando A vida profissional dele Então ele não tinha dinheiro Pra nada Então as pessoas têm essa ideia De que eu conheci um cara rico Milionário Mas não Eu conheci um cara normal De 29 anos Que tava começando a vida E que gosta de trabalhar E aí a gente decidiu Morar juntos Depois de 10 meses Porque tava difícil Essa distância Porque era longe E aí ele se mudou Pra história Que eu falei pra ele Eu não vou me mudar Pro Bronx Porque é longe E eu não dirijo Ele dirige Mas ele não vinha pro trabalho Dirigindo Ele vinha de camelando De metrô E a linha 6 ainda Que só tem maluco A linha 6, gente A linha 6 não dá A linha verde É 5, 6 e 4 Só tem malucão Eu falei Não, vem pra Astória Fica mais perto Pra você ir pro trabalho também Porque ele trabalhava Aqui em Manhattan Daí ele falou Não, então vamos A gente procurou O apartamento e tal Daí nós nos mudamos Pra apartamentinho Super fofo Lá em Astória Que a gente mora lá Uns 3 anos Naquele apartamento E aí depois de Um ano de relacionamento Nos mudamos com 10 meses Com um ano de relacionamento Nós nos casamos E foi um casamento Bem rápido A gente só casou No civil mesmo Só eu, ele Os pais dele E a prima dele Tirando foto Não ia conseguir trazer Minha família do Brasil Pra cá Então pra mim Não faria sentido Fazer uma festa grande Sem a minha família Sem os meus amigos presentes Então a gente combinou De só casar ali no civil E aí logo em seguida A gente já deu entrada Na minha documentação Pra eu poder Pegar green card e tal Porque ele viajava Muito a trabalho Ele queria me levar comigo E por mais que eu tivesse Meu visto de 4 anos Eu ficava com muito medo Que eu já tava aqui Há o que? Um, 2 anos Quando a gente casou É, eu já tava aqui Há 2 anos E eu fiquei com medo De sair Depois tem problema Pra voltar e tal Aí ele falou Vamos resolver Vamos resolver esse problema Vamos resolver todos os problemas O meu, o seu Vamos casar logo Você vai conseguir green card Você entra no meu plano de saúde Porque vocês sabem Que saúde aqui nos Estados Unidos É bizarro, né Eu Eu ia num hospital Que era um hospital Que é pra Idosos, assim Pessoas que moram em Idosos que moram Nessas Nessas Não é asilo que se fala mais, né Mas nessas Nessas casas de idosos Que não tem muita condição financeira E pra morador de rua Daí eu Consegui a menina Do meu trabalho Ela me fez um documento Assim pra eu levar Pra eu falar Pra eles Tipo, cara Eu dei o dinheiro Pra ir num hospital melhor Sabe Aí a consulta Custava 25 ou 30 dólares E aí eu fazia consulta lá Quando eu não tinha plano de saúde Mas lá era só consulta marcada E demorava pra caramba Não era emergência Se tivesse uma emergência Não tinha nada lá Não tinha hospital de emergência Daí eu conseguia Pelo menos uma vez ao ano Ir na ginecologista Eu fui no dentista lá também Uma vez Pra fazer limpeza E eu acho que eu fui no dermatologista Que eu tava com problema de pele Alguma coisa assim Ah, eu tava com alergia E aí eu consegui ir Mas lá era assim Demorava muito Porque era um negócio Não era um hospital público Mas era o jeito que funcionava Assim Era pra pessoa de baixa renda Então como era muito barato Era muito cheio Então eu não conseguia sempre Sabe Consulta Daí meu marido falou Não, a gente casa Você já entra no meu plano de saúde Você consegue, enfim Usar, né Plano de saúde aí Tranquilo Então a gente casou Já pra dar uma acelerada Claro que a gente casou Por amor também, né Tanto que nós estamos juntos Há oito anos Mas ele quis solucionar O meu problema Assim, tipo Vamos logo casar Porque aí você consegue Pegar essa documentação Você vai visitar sua família Você pega Um plano de saúde E aí as coisas Começam a melhorar E aí depois que nós casamos Eu continuei Na mesma vida que eu tava Trabalhando no mesmo emprego A gente dividia as contas Em casa, né Que eu comentei com vocês Que eu não casei com homem rico A gente dividiu aluguel Tudo a gente dividia Assim, claro que Nas suas devidas proporções, né Porque ele ganhava mais Do que eu, obviamente Mas depois que eu consegui Meu green card Esse emprego que eu tava Eles me deram Um super aumento, né Que eu comecei a dar Minha documentação e tal Pra começar a pagar imposto Que antes eu não pagava Era tudo no dinheiro Aí quando eu consegui Minha documentação Aumentaram o meu salário Então foi bem legal Eu também consegui Pra faculdade Porque assim Aqui a faculdade Os valores da faculdade São dois, né Um valor Pra estudante internacional Que é altíssimo E o valor Pra residentes E cidadão, né Que aí quando você tem Green card, enfim Então O valor é muito mais baixo Então depois que eu consegui Meu green card Que eu virei residente Eu consegui fazer um curso E tal Pagando um valor Muito mais baixo Que eu pagaria Se eu tivesse Com o meu visto de estudante E aí a vida Foi acontecendo assim Sabe Eu Eu pulei muita coisa Assim Eu tentei resumir Ao máximo Só que assim Como eu disse, né Me casei Esse ano agora Em julho Fez sete anos Que nós estávamos casados Oito anos juntos Fez em junho É Aí depois a gente começou A melhorar de vida Nós dois E começamos a viajar mais E aí nos mudamos Pra Manhattan Aí meu Instagram Que era um hobby Começou a dar mais frutos E virou profissão E depois eu comecei A fazer YouTube Enfim É Foi mais ou menos isso Que aconteceu Eu acho que eu consegui Mostrar pra vocês Assim Um geral Dar uma ideia De como foi Eu acho que Minha história Ainda está começando Sabe Eu ainda sou muito jovem Eu ainda tenho muita coisa Eu quero Eu quero construir Eu quero conquistar Muitas coisas Ainda Então isso é só assim A metade do livro Não é o final É só A gente estar ali No meio Do livro Ainda tem muita coisa Pra acontecer Eu espero que sejam Coisas muito boas Mas eu resolvi Fazer esse vídeo Porque muita gente pedia Eu acho que é importante Às vezes a gente tirar Essa máscara Essa ideia De que as pessoas Têm da gente Porque Às vezes a pessoa Me vê no Instagram Postando foto Num lugar bonito Tomando vinho Comendo isso Comendo aquilo E acha que minha vida Sempre foi assim Não sabe de onde eu vim Não sabe que eu vim Da periferia de São Paulo Que eu já sofri pra caramba E tudo que eu passei Pra chegar até aqui As coisas Muita gente tem as coisas De mão beijada E que bom Eu não acho ruim isso Acho que se você tem A oportunidade Se você tem A oportunidade De ter coisas boas De viver uma vida boa Desde cedo Se você tem ali Pais que te proporcionam Coisas boas na sua vida Uma família estruturada Que você não precisa sofrer Cara Incrível Sabe Eu acho bizarro As pessoas Que ficam nesse pensamento Que todo mundo tem que sofrer sim Todo mundo tem que passar O pão que o diabo amassou Pra crescer na vida Não Se você teve uma vida maravilhosa Sempre teve oportunidades Ali Nasceu já com Aqui eles falam A silver spoon Não é Com a Chupeta de ouro Não sei como no Brasil Ah nasceu em berço de ouro Se você nasceu em berço de ouro Cara Ótimo Sabe Graças a Deus Fico muito feliz por você Mas Essa não foi a minha história Assim Eu nasci Numa situação muito diferente Eu passei por muita dificuldade Na minha vida no Brasil Eu passei por muita dificuldade Na minha vida aqui Hoje em dia Estou numa posição um pouquinho melhor E sempre tento ajudar E não esquecer De quem Esteve comigo lá atrás Sempre ajudando A minha família no Brasil Sempre presente Com essa família Da Flórida Sérgio Alessandra Ju João Eu amo vocês Assim Nunca vou esquecer Tudo que vocês fizeram Por mim Eu acho que Deus Sempre colocou Anjos na minha vida Assim Nos momentos que eu mais precisava Nos momentos de mais Aperto Hoje Com 29 anos Eu olho Para tudo que eu passei Quando eu cheguei aqui Aos 20 anos E penso que foi muito difícil E foram muitas coisas Muito pesadas Para uma menina De 20 anos Eu tinha 20 anos Quando Esse rebuliço Da minha vida aconteceu Mas eu estou aqui Firme e forte Todo dia ali Tentando ser melhor Que ontem E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você tiver alguma dúvida Se alguma parte Desse vídeo te confundiu Deixa aí nos comentários Porque gente Eu começo a falar Aí eu começo a lembrar De outra coisa Aí eu falo essa outra coisa Aí eu esqueço Que eu estava falando E vira uma confusão Minha cabeça é assim Um maranhado de ideias Que às vezes Eu não consigo organizar Mas às vezes Eu não consigo Então eu não sei Se esse vídeo Deu aí Para entender direito Mas se você tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Se você chegou até aqui E ainda não é inscrito no canal Por favor Se inscreva Deixa um like Me siga no Instagram Arroba Camila e Viaja Deixa aí nos comentários também Se você é imigrante O que você passou Me conta a sua história também Se você já passou Por alguma aprovação na sua vida Deixa aí nos comentários Porque aí a gente vai lendo Todo mundo vai lendo E vai um incentivando o outro Apoiando o outro Então é isso Em breve tem mais Beijos E aí E aí E aí O que é isso?